Qual que é o nosso propósito aqui na Terra? Qual que é a nossa missão? O que estamos fazendo aqui, né? A velha pergunta, né? De onde vim? Pra onde vou? O que eu tô fazendo aqui? Tararí, tarará. Eu acho que é uma pergunta que rodeia o universo de muitas pessoas. Muitas pessoas que acordam, né? Pra que um novo entendimento surja na sua vida. E aí, como que nós conseguimos começar a trilhar esse caminho pra chegar no nosso propósito aqui na Terra? Então, a primeira coisa é começar a caminhar. É ter o chamado despertar. É quando a gente encontra, percebe ou sente alguma coisa que nos dá aquele impulso. E aí, nós despertamos pra algo que é diferente. A pessoa começa, ela sai um pouco daquela roda constante, né? Do dia a dia. E para pra pensar na sua vida. O que eu estou fazendo aqui? Por que estou vivo nesse momento planetário? Quando você começa essas questões, você tá começando a caminhar nessa trilha. Que se chama trilha do autoconhecimento. É quando nós começamos a buscar em nós, no nosso interior, as realidades que fazem parte da nossa existência. Que se chama trilha do autoconhecimento. E aí Obrigado.